Hoje, vamos lá para o plantio de uma semente de xixá. Xixá é uma árvore de uns 20 metros, ela dá uma castanha assim igual um coração, ela é fechada, aí quando ela estrala, ela abre igual um coração assim dividido e espirra suas castanhas na mata e essas castanhas, elas ficam enterradas nas folhas, né? E lá elas germinam. E aqui eu vou plantar do meu jeito, né? E a xixá é uma castanha que nós podemos comer, uma castanha muito gostosa, saborosa, deliciosa. E para os animais também, uma árvore exuberante, né? Na mata, né? É pouco os lugares que a gente vê. Aqui mesmo no nosso parque Maringá tem pé, que eu ganhei dois pés pequenininhos e eu vou mostrar para vocês o tamanho que ele já está. A castanha dela é maravilhosa de linda. Olha aqui o pé de meu xixá, que tamanho... Opa, enroscou a folha dele, não quero que quebra. Ó. Esse aqui é um dos pés de xixá que já tem acho que um ano e meio. Agora vou mostrar o outro aqui para vocês, aqui assim, ó. Lindo, maravilhoso, ó. Olha aqui, que coisa linda. Que também já está pronto para ser plantado. Lindo, né? Agora vou mostrar um outro aqui, já tinha quase morrido, né, ó. E aí ele fez a brotação e aqui está novamente, ele brotou na parte de baixo aqui, ó. Sabe? Aqui na partinha de baixo aqui do talinho e já está assim. E hoje eu vou estar replantando umas mudas que eu fiz, que também já está assim, ó. Linda, maravilhosa, né? Então eu vou fazer um replantio dessas aqui e vou plantar mais umas dez mudas de xixá. Então eu vou pegar aquela minha terra que eu faço como preparado da minha terra, do meu paraíso, que é vermelha. Areia, tudo a mesma proporção. É um esterco assim de gado. Uma terra preta, que eu compro, né, que ela é muito boa. E cinza de fogão, de madeiras que eu queimo no meu fogão. Misturo tudo e faço esse preparado maravilhoso para me plantar minhas castanhas de xixá. Então vamos lá para o plantio. Eu plantei dez sementes de xixá. Por enquanto só me nasceram essas aqui, né, que foram três. O restante está lá. Agora eu quero mostrar para vocês, essa aqui, ó, a lesma deve ter comido o caramucho. Mas eu vou deixar aqui que ela já vem vindo com brotação aqui na ponta. E vou transplantar elas para os saquinhos. Que aí eu posso deixar mais tempos, né? Deixa eu mostrar para vocês como que é a semente do xixá. Deixa eu baixar aqui. A semente do xixá, ela é assim, ó. Ela tem uma pele por cima, ó. Então eu coloquei uns dez minutinhos para hidratar. E olha, aí essa pele aqui, ela sai, né? Se quiser tirar. Eu não tirei a outra vez que eu plantei. E aqui, desses aqui mesmo, aqui, ó. Essa aqui, deixa eu olhar como que ela está. Eu quebrei ela, tá vendo? Olha lá, ela nasceu. A raiz dela estava lá para baixo, ela ia brotar aqui, ó. Nesse olhinho aqui. Tá vendo? Então, eu acabei estragando a semente de xixá aqui. Olha aqui. Aqui são seus galhinhos, ó, que nasceu. E eu estraguei. E aqui embaixo tem o brotinho. Ó, ali era o brotinho do, 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 da xixá, que eu acabei estragando. Mas tudo bem. Vamos lá para o plantio. Então, como que eu faço? Eu vou encher da minha terra aqui com areia aqui, né? Ó, aí eu vou aguar. Água bem aguadinha. E vou plantar. Deixa um espacinho que é bom para aguar. Né, ó. Ó, pelo menos cabe a água aqui, ó. Dá para molhar. Sem problema nenhum. E aqui eu vou, ó, essa vez agora eu vou pôr ela meio de lado. Ó. Vou pôr ela assim de ladinho. Eu coloquei ela, a outra dia eu coloquei ela assim, ó. Com aquele pontinho pretinho para cima, tá vendo? E ela ainda nasceu. Mas eu vou pôr ela de ladinho agora. Dá para pôr ela de ladinho. Aqui já tem uma. Ó, aqui eu vou pôr outra com a película e tudo. Vou pôr de ladinho. Depois eu ponho a minha platinha em cima assim, escrito, ó. Para mim saber, né? Põe tudo junto lá. E assim eu já sei que são as sementes de xixá. E eu vou acabar de replantar. Depois eu mostro para vocês. Já fiz minhas mudinhas, né? Essa aguinha aqui dentro. Já fiz minhas mudinhas. E agora eu vou replantar essas aqui, ó. Em um saco maior para que elas criem suas raízes. Que dê para depois levar na mata para estar reflorestando. Plantando na mata. Essa aqui também eu vou plantar no saco. Então. E aqui está as dez mudinhas. O mais doze mudinhas. Três, seis, nove, dez, onze, doze. Doze mudinhas. Doze mudinhas. Agora eu vou pegar meus sacos, né? Que são esses sacos aqui. Bom, ó. Cumprido. Para que suas raízes alcancem até que o fundo, né? Elas vão alcançar até que o fundo. Aí eu coloco isso aqui, ó. Para ficar fácil para encher, ó. Fica facinho de encher. E bora lá encher. Aqui é uma castanha muito linda. Ela carrega de frutos. Aí bate, dá um batidinho com o saquinho. Vou botar mais um pouquinho. Aí eu vou tirar daqui, ó. Tirar daqui, dá. Ó. Suas raízes já estavam chegando. Aqui, ó. Tá vendo? Então, ela não pode. Ela tem que ficar aqui, ó. Que aí ela tem mais espaço para penetrar suas raízes bem profundas. Acabo de completar. Coloco uma aguinha. Apesar de estar molhado, mas essa aqui que eu coloquei não está. E depois eu levo para o viveiro. Para que elas cresçam. Para depois levar na mata para reflorestar. Então, é assim que eu faço o plantio das minhas sementes. De xixá. Mas esse pé aqui está muito lindo, né? Que maravilhoso. Esse aqui já está pronto para ir para a mata. Para a semana agora levar para plantar na mata. Lindo, né? Olha que folhas lindas. Dá umas castanhas lindas também. E é bem gostosa, viu? A castanha do xixá. Espero que vocês gostem, né? Vou acabar de transplantar elas, né? Todas nesses mesmos vasos aqui. Que nem eu fiz esse aqui. E um beijo a todos e compartilhe se vocês quiserem. Pode compartilhar. Um beijo a todos. Obrigada. E um beijo a todos.